Olá, boa noite. É, e a capital gaúcha está em estado de alerta contra a dengue. Foram registrados 10 casos aqui em Porto Alegre. E no estado, este número sobe para quase 3 dezenas. E quais as causas? Como evitar a dengue? O que está sendo feito na área pública para barrar a infestação do mosquito? E você, você aí que está em casa, o que você faz para prevenir a dengue? Você tem cumprido aquelas medidas todas, aquele ritual todo dos potinhos de água? Tudo a gente vai ver a partir de agora. Então, conosco hoje, o coordenador de vigilância em saúde de Porto Alegre, Anderson Lima. E conosco também a nossa convidada, a bióloga e pesquisadora do LACEM, Fernanda de Mel. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Aqui é o Cidadania. Deixa eu só dar um recado aqui, que já que a gente pergunta para você o que você está fazendo, vai lá na nossa página e diga. Conte da sua região, fale aí da sua região, você que está no interior do estado, que está em outras partes aqui do Rio Grande do Sul. Conte também para nós o que está sendo feito, se houve casos de dengue, como é que eles são resolvidos. A nossa página no Facebook é facebook.com.br. e vai lá na nossa página, curte a nossa página, está aparecendo aí a chamada do programa de hoje, aparecendo também os links para os programas que já foram ao ar, que depois você pode acompanhar todos os programas que são apresentados ao vivo aqui às 19 horas. Em seguida, nos dias seguintes, você já pode curtir, já tem o link para aproveitar, para curtir e para acompanhar mais os assuntos que são levados aqui. Você pode também fazer a pergunta através do 3230, 15 e 30. Lembrados todos os detalhes de início do programa, vamos aqui aos nossos convidados, às perguntas. O que está sendo mais, por que Porto Alegre está em um estado de alerta? Dez casos parece pouco, mas por que isso já colocou um estado de alerta? Bem, Porto Alegre tem a presença do vetor desde 2001. E no ano de 2010, nós tivemos os primeiros casos autóctones, quer dizer, de moradores de Porto Alegre, que contraíram a doença aqui sem ter viajado para uma região sabidamente endêmica. Então, nós trabalhamos o ano todo em uma série de ações e medidas de combate à dengue, e entre essas ações e medidas nós temos o levantamento do índice rápido, que é o chamado Lira, e que demonstra que a cidade apresenta um nível de infestação larvário, quer dizer, nós temos criadores, e esses criadores, eles têm a larva do Aedes aegypti, e nós temos um índice médio de 3,7 nos 82 bairros da cidade. Então, eu tenho bairros onde eu tenho um índice acima de 12, eu tenho locais onde eu tenho 4, tem locais que eu tenho menos do que isso. Não sei se essa imagem a gente tem, eu já vou mostrando aqui, que o que está em vermelho é onde está mais preocupante. De 4 para cima, em vermelho, aí nós temos uma região em amarelo, e a região em cinza é a região da cidade onde nós temos armadilhas para dar o controle da fêmea adulta. Só para se ter ideia, então, a região em cinza é mais próxima do centro, para cá, ou para cá, é mais próxima do centro. Aqui, a região leste, então, próximo de Viamão, o amarelo aqui embaixo, a parte sul. Aqui, nesse vermelho do lado de cá, aqui, a região da Serraria, mais ou menos isso. Aqui, a região norte, então, que é a preocupação que houve. O caso autóctone foi na região norte? Não, foi em Ipanema. Ipanema, na região sul? Ipanema. Então, o que o Programa de Combate à Prevenção preconiza? Com índice de infestação acima de 1%, já se considera um risco considerável de haver a transmissão sustentada do vírus. E o histórico das nossas atividades demonstra que mais de 70% dos criadores são criadores domiciliares. O que isto é? É o vazinho de planta, é o potinho, é a calha, é a caixa d'água, é o ralo que não está telado. Então, nós consideramos que, se cada cidadão, se cada munícipe fizer, durante 5 a 10 minutos por semana, fizer uma olhada na sua residência, na sua casa, tampar a calha, a caixa d'água, colocar a tela no ralo, se ele, os vazinhos de planta, se ele colocar terra, isso vai resolver em muito a presença da larva. Se eu não tiver a larva, não terei o mosquito ali adiante, se não tiver o mosquito, não tem o vetor, e aí não há transmissão sustentável. Fernanda, isso vale para não só para Porto Alegre, para todo o Rio Grande do Sul, que é o que vocês acompanham. Qual é o ciclo de vida do mosquito? Deve ser bem rápido, mas... Uma vez que o mosquito, ele coloca os ovos no criadouro, e esses ovos não ficam submersos na água, ele fica ao redor desse recipiente, aguardando que venha na chuva, para então ele poder se desenvolver. E do ovo, daí vem a larva, a larva vai passar por quatro etapas de crescimento, e após vem o estágio de pulpa, onde não se alimenta, e finalmente vem o adulto. Isso vai depender muito da temperatura do ambiente, por isso que no verão também... A gente está mostrando o mosquito agora, esse é o Aedes aegypti. Esse é o Aedes aegypti. Ele varia um pouquinho a cor, o que caracteriza mais é os pinguinhos brancos, clarinhos. Isso, ele é um mosquito que é pequeno, escuro, e tem escamas prateadas. É o que apareceu uma parte ali. Ele é bem miúdo, é menor do que o que a gente costuma ver à noite, o pernilongo. Ele não, ele tenta nos picar no final da tarde, início da manhã, ele também não voa muito alto, então ele fica na região assim, do joelho para baixo, que ele tenta picar. Também qualquer movimento que se faça, ele vai se afastar. Ele é um mosquito bastante discreto. Mas uma vez que houve a picada, aí já tem risco. Quem pica é a fêmea, somente a fêmea que vai picar, e somente se o mosquito estiver contaminado, é que vai transmitir o vírus da dengue. Não estando contaminado, não tem problema. Então também o índice de infestação que é pesquisado, com os trabalhos que são feitos em campo, nos auxiliam para ver se o risco está maior ou menor. No caso, esse caso que se teve aqui na região sul, o senhor falou, Ipanema, de um caso de uma pessoa que não viajou, quer dizer, esse mosquito teve o contato, a mosquitinha, então esta estava infectada completamente. Perfeitamente. A nossa suposição é que um paciente, um morador da cidade, que foi até uma região que é endêmica, se contaminou lá, retornou para Porto Alegre, aí foi picado pelo mosquito, o mosquito passou a possuir o vírus, e aí picou aquele morador. Agora, é muito importante que as pessoas, na presença dos sinais e sintomas da dengue, febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, as pintinhas pelo corpo, que elas não se mediquem e procurem imediatamente a unidade de saúde. Porque existe um trabalho, que é o trabalho de vigilância epidemiológica, que é feito com base nas informações daquele morador, existe um trabalho de atendimento clínico para aquele paciente, mas existe um trabalho de manejo ambiental, que é fundamental para que a gente evite a transmissão sustentada do vírus. Antes da gente falar um pouquinho da doença, quando já está infectada, vamos ouvir agora um pouco uma enquete que foi feita para ver o que as pessoas estão fazendo para prevenir a doença. Água do cachorro também, procuro lavar, seguido, e evito de ter muitos vasos, que eu procuro não ter, não ter, porque eu tenho muito medo disso. Deixar sempre tudo sequinho e não acumular água suja, principalmente a água da chuva, que provoca mais. Está ali, olha. Ali o que ela mostra ali, né? Ali é fundamental. E isso ocorre mais em casas, em apartamentos, também é possível que ocorra, que apareça, que as larvas se reproduzem? Sim, qualquer vasinho, qualquer potinho que acumule água, principalmente nos apartamentos térreos, nas casas, nas residências. Isto é o que nos mostra, as nossas pesquisas, 70% dos criadores são estes. Se a população fizesse a eliminação desses criadores, nós estaríamos diminuindo 70% dos locais onde o mosquito se reproduz. Se eu tiver menos locais para ele se reproduzir, a população vai diminuir e eu terei menos a presença do vetor, que é o que acaba provocando a transmissão do vírus. Além da questão do tempo, de estar quente, da temperatura melhor, a temperatura, o fator luminosidade também influi? Se tu disseste que o mosquito ataca mais a tardinha ou amanhecer. Assim, o hábito do adulto. O que é onde ele entra para casa? Sim, o hábito do adulto. Quando ele vai procurar uma refeição sanguínea, então, nesse período do final da tarde ou início da manhã, é a preferência dele. Não quer dizer que ele é oportunista, se mais tarde tiver uma refeição disponível, ele também vai se alimentar. Enquanto o ciclo do mosquito, geralmente é oito dias, em condições de boa alimentação, uma temperatura por volta de 28 grados. Uma casa fechada por uma semana que tenha acumulado água é... Sim, sim. Daí o mosquito pode ter depositado os ovos, já ter eclodido e ter desenvolvido até a fase adulta. Em outras regiões do Rio Grande do Sul, onde é que tem se encontrado? Muito na região noroeste do estado, tem bastante focos, na região metropolitana. Nós estamos mostrando ali o mapa, região bem, região noroeste, lá na fronteira com o Uruguai, quase Argentina, também região sul. É, principalmente essas cidades, então, noroeste e região metropolitana. Mas dá para ver pelo mapa que também em outras cidades está se espalhando também. Hoje, são 136 municípios que estão infestados... E sempre mais em centros urbanos. Sim, o mosquito, ele é urbano. Ele sempre está ligado à ocupação humana. Então, por isso, ele coloca os ovos em recipientes, principalmente em recipientes artificiais, uma tampinha de refrigerante. Pode ser bem pequeno, pode ser bem grande. Sim, pode ser uma piscina, ou pode ser uma tampa de refrigerante. Mas, principalmente, ligado à área urbana. Principalmente, recipientes que são lançados como lixo também, ou armazenamento de água também. Então, tem que estar atento a tudo. Então, quando é feito descarte, seja uma garrafa pet, tem que lembrar que ali, sim, pode estar fazendo com que o mosquito coloque os ovos. Olha o papel do Lassim. O que o Lassim tem feito nesses últimos anos, nesse sentido? O Lassim tem uma sessão denominada Sessão de Reservatórios e Vetores. Lassim é o laboratório central aqui do Rio Grande do Sul. Isso. A gente não trata nada disso. E essa sessão, ela auxilia a vigilância ambiental, essa parte de campo, que é feito o controle do vetor em campo. A gente faz a identificação dos vetores, incluindo o vetor da dengue. Nós também descentralizamos nossa ação, municipalizando alguns laboratórios. Já são 55 municípios que possuem seu próprio laboratório de entomologia também. Tem alguns poucos que são também intermunicipais, cinco, que além de fazer para o seu município, faz para municípios vizinhos também. E o Estado também tem laboratórios regionais. São 15 laboratórios distribuídos pelas regiões do Rio Grande do Sul. Entre outras pesquisas, a do mosquito Aedes aegypti é uma das que tem um foco bem apurado. Ah, sim. A maior demanda é do vetor da dengue. É o que realmente nos toma bastante tempo. É a prioridade. Houve uma curva? Nós estamos no auge? Ou já houve um período, algum verão, que tenha havido mais casos? Não. Em 2013, Porto Alegre viveu um surto. Nós tivemos 150 casos em 2013, 77 deles só no Partenon, 150 casos autóctones. Essa é uma situação bem peculiar. Mas, por uma série de fatores, pelo trabalho dos agentes de combate à endemia, pelo uso de uma tecnologia, através de coletores, que o município de Porto Alegre identificou ou passou a utilizar, nós identificamos o local que era o grande criadouro do Aedes, que era numa região do próprio bairro Partenon, onde eu tinha uma área que servia de depósito para resíduos de construções. Então, nós tínhamos ali muitos vasos, muitas garrafas, e que era o local que estava com uma certa arborização e que servia muito de criadouro para o Aedes aegypti. Então, nós fizemos uma ação transversal. Aquele fumacê que vocês colocavam naquela época, né? Nós colocamos ainda, mas neste local, as atividades de bloqueio vetorial com aplicação de inseticidas, elas não estavam efetivas. Por quê? E aí, essa pesquisa nos identificou que esse local era o nascedor de uma centena de mosquitos. Então, nós fizemos uma ação transversal com várias secretarias e utilizando também a Procuradoria Geral do município, mais o Ministério Público, interditamos essa área e, no primeiro dia, retiramos 150 caminhões de resíduo, e que foi acondicionado de uma forma adequada. E, na semana seguinte, nós não tivemos mais casos. Então, nós limpamos esta área, que era uma área privada. Então, nós tivemos que fazer uma interdição bastante eficaz, utilizando diversas secretarias do município para poder, então, realizar a ação. E, com isso, nós tivemos a parada deste surto. Está certo. Antes de continuarmos debatendo o nosso tema desta terça-feira, vamos conferir o Minuto da Cidadania de hoje. O Instituto do Câncer Infantil está recebendo doações de chocolates para a Páscoa. Você pode fazer a sua contribuição até esta sexta-feira, doando das 8h30 da manhã às 6h da tarde. Outra entidade que também recebe doações é a Associação das Mulheres em Busca da Vitória de Passo Fundo. A entidade realiza uma festa de Páscoa todos os anos para as crianças carentes da região. E, este ano, quer presentear cada uma delas com chocolates. Você pode contribuir com este trabalho adquirindo uma cesta de Páscoa produzida pela entidade, ou, então, doando chocolates. A associação fica no bairro Bom Jesus, em Passo Fundo. O endereço completo das duas entidades, você acessa no nosso facebook.com barracidadania.tv Faça você também a sua doação nesta Páscoa. Aí a dica de hoje. E estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador de vigilância em saúde de Porto Alegre, Anderson Lima, e a bióloga e pesquisadora do LACEM, do Laboratório Central do Rio Grande do Sul, a Fernanda de Melo. A Fernanda me contava aqui no intervalo que o Aedes aegypti é um mosquito bem antigo, mas que ele é um mosquito completamente urbano. E por isso que o predador natural dele não está meio distante, os sapinhos estão mais distantes aqui da cidade. Não, tem predadores, a quantidade de larvas, com certeza, a maioria é predada por peixes, sapos e outros predadores também. Mas o adulto, chegando na fase de adulto, a fêmea pode sim transmitir o vírus. Uma vez contaminado, ele vai estar também passando esse vírus quando picar uma pessoa. Como é que faz para chamar a vigilância em saúde da Secretaria? Se tem uma área que se tem uma certa desconfiança, como é que faz para chamar e como é que é o trabalho de vocês? Bem, nós utilizamos, a prefeitura utiliza um 5,6. Mas é muito importante usar a tua audiência aqui, inclusive para alertar a população. Existe o Aedes aegypti em toda a cidade. Então, muitas vezes as pessoas nos ligam e dizem olha, eu acho que eu tenho mosquito da dengue aqui. Tem, tem em toda a cidade. O que as pessoas, o que nós precisamos fazer neste momento epidemiológico que nós estamos, nós não temos nenhuma epidemia, não temos nenhum surto, estamos com a situação controlada, é fazer o controle larvário. Então, acabar com os criadouros, evitar que eu tenha, não é uma forma que esse mosquito se desenvolva. Então, se cada um fizer a eliminação do seu criadouro, isso está muito importante para diminuir a população desse mosquito. E a população ficar atenta a sinais e sintomas da doença. Porque nós temos uma atividade, que é o trabalho individual do tratamento do paciente, mas uma atividade que é o manejo ambiental para aqueles casos de pacientes confirmados. Então, na medida que a dengue é uma doença de notificação compulsória imediata, toda pessoa que for ao sistema único de saúde, no posto de saúde, na unidade básica, ou num hospital privado, esse hospital, tendo a suspeita, vai notificar a vigilância em saúde. E já houve aqui a doença, que são vários tipos, nós já tivemos mais de um tipo aqui, registrado aqui no Sul? Ou sempre aquele primeiro? Sim, teve já outros, vários tipos de vírus, sim, que chegou aqui no Rio Grande do Sul. Mas nunca a dengue hemorrágica do centro do país, que ocorre muito no centro-oeste do país, não, né? Não, não tivemos. Nós tivemos sorotipo 2, sorotipo 3, mas é importante a pessoa saber que ela pode ter dengue até 4 vezes, são 4 sorotipos diferentes e não há vacina. Claro, uma vez tendo dengue, não está imune de ter dengue outra vez. Não, não está imune de ter dengue outra vez. Não há vacina para dengue. E à medida que a pessoa possa se contaminar, ela precisa não se automedicar, porque alguns medicamentos, eles vão contribuir para a situação de uma dengue hemorrágica. Então, isso, nós alertamos as pessoas a não se automedicarem. Nós emitimos um alerta epidemiológico para todas as unidades de saúde, para que elas fiquem atentas a pacientes com esses sinais e sintomas, mesmo sem o histórico de viagem, porque nós tivemos o caso autóctone. Então, a situação de não ter viajado não é mais uma situação que tire esse paciente do rol ali de ter contraído dengue. Viajado para onde? Quais as regiões do estado e do pão? Do estado a gente viu no mapa há pouco tempo, mas, assim, quer dizer, se teve na região centro-oeste do estado, a região mais centro-oeste, desculpe, a região noroeste do estado, daqui do Rio Grande do Sul, e tiver com algum sintoma, tem risco de ter dengue. Teve alguns casos no município da região noroeste do estado. Então, tem que ficar atento. Foram casos que ocorreram, a transmissão ocorreu lá no município mesmo, em Caia Baté. Entrou-se lá da região noroeste do estado. É que tu falavas muito em viagens, viagens... Isso, se for para o Rio, se for para Goiás, se for para Minas Gerais, se for para a Bahia, a situação no país é uma situação muito complicada, o interior paulista, algumas cidades pequenas têm centenas e milhares de casos. É muito importante que a população saiba que o nosso plano de contingência, nós temos um plano de contingência com cenários de uma pequena epidemia, uma epidemia de médio porte ou de grande porte. E isso pode, se nós não intensificarmos as ações de prevenção e combate neste momento, a situação de lidar com uma epidemia de pacientes doentes, ela é muito pior. Repelentes, a telespectadora Laura, aqui de Porto Alegre, pergunta para você se esses repelentes comuns são eficazes. Sim, são eficazes. Contanto que seja utilizado, daí tem que passar na pele, mas de tempos em tempos... Mas tem que deixar os potinhos sem água também. É mais fácil evitar os criadouros, a gente ter o cuidado de não ter criadouros. E todo mundo deve cuidar, seja na hora de descartar qualquer lixo na rua. E quem mora em andar alto? Andar alto é mais difícil o mosquito subir tanto. O mosquito anda mais assim na linha do chão mais, andar em salto, seria o que é no quinto, sétimo, sétimo. A gente tem que pensar que também o mosquito pode ser transportado. Tanto é que ocorreu, eles vieram da África para o Brasil, através de navios, hoje em dia com a globalização também, aviões. E também existe elevador, então ele também pode ser levado pelo elevador, em alguns casos. E transporte pelo caminhão é muito comum também, chegando de cidade em cidade. Bom, então o cuidado é sempre prevenir, deixar sempre o pote sem água, que é o principal. Nós vamos tomar nossa aguinha daqui a pouquinho. Bom, alguma coisa importantíssima em 15 segundos? Sinais e sintomas, procurar a unidade de saúde, usar o 156, não se automedicar, eliminar os seus potinhos, isso é fundamental. Se você estiver em uma cidade interior do estado também, procura o centro de saúde, é o principal, se tiver esses sintomas de gripe, comum, só que bem mais forte, com uma febre bem mais forte. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, obrigada a você pela sua audiência, lhe desejamos uma boa noite, e amanhã estaremos aqui, de novo, aqui no Cidadania, é claro, falando sobre a redução da maioridade penal. Olha, um assunto que é bem polêmico. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto